Bem-vindos! Hoje separamos alguns vídeos que vão deixar seu coração quentinho. Nós acreditamos que as histórias inspiradoras, a bondade e a positividade são contagiantes e queremos compartilhar esses sentimentos com você. Se você está procurando por um momento de felicidade e esperança, este é o lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos deixar o coração quentinho. Um homem deu a seu filho um buquê de flores para que ele as entregasse para sua mãe em comemoração ao Dia das Mães. Um vídeo muito emocionante com um final incrivelmente triste. Enquanto passava pela estrada, o motociclista percebeu um vovô cego que andava pelo acostamento. Ele imediatamente foi ajudá-lo a atravessar a rua. Aqui um menino indiano pobre gastou seu dinheiro restante para alimentar um gatinho de rua. Ajudar aqueles que precisam é sempre importante. Há um ano, um homem perdeu seu filho de 16 anos em um acidente de trânsito. Ele decidiu doar todos os órgãos do filho, incluindo o coração. Como resultado, o paciente que recebeu o coração do adolescente enviou-lhe um urso de pelúcia com o batimento cardíaco do filho gravado nele. Um adolescente encontrou na rua uma carteira com cerca de 1.500 dólares. Sem hesitar, ele devolveu-o ao seu dono, simplesmente deixando-o na porta de entrada. Um jogador de basquete decidiu presentear dois fãs crianças com um par de tênis e sua camisa, que ele assinou. Isso não custou nada para ele, mas claramente fez o dia dos irmãos mais feliz. Um professor inventou um saudação especial para os alunos, só depois de cumprir o qual cada um pode entrar na sala de aula. Assim, ele ensina a importância da disciplina e responsabilidade. Aqui uma das participantes de lutas de artes marciais mistas presenteou sua oponente com uma flor. A garota ficou extremamente surpresa com esse ato. Todas as manhãs, este avô de 94 anos surpreende sua esposa com um buquê de flores. É justamente essas pequenas coisas que fazem a vida feliz. Em uma cachoeira, uma tragédia aconteceu quando uma criança caiu direto em uma correnteza furiosa. Um dos salvadores, colocando sua vida em risco, conseguiu chegar até ela e salvá-la dos poderosos fluxos d'água. Coragem impressionante. Os colegas de classe contribuíram financeiramente e compraram uma bicicleta nova para um amigo. Esse gesto de bondade fez com que o rapaz não conseguisse segurar as lágrimas. Um menino perdeu o braço em um acidente, mas agora está feliz com sua prótese e pode andar de bicicleta novamente. Em seu primeiro dia de escola, uma menina ficou assustada com o novo ambiente. Felizmente, seu irmão mais velho veio logo em seu socorro para acalmar seu ente querido. Uma cadela sem teto foi encontrada em um estado deplorável devido ao esgotamento. O animal mal conseguia se manter de pé e seus órgãos internos começavam a se deteriorar, mas o homem que a salvou se dedicou seriamente a cuidar dela. Depois de sete semanas, o cachorrinho maltratado se transformou em um animal saudável e bonito que também ganhou um melhor amigo. Um bombeiro salvou um cão em estado de choque de uma casa em chamas. Os homens heróicos lutaram pela vida do animal fofo e, no final, o cão foi salvo. Caro inscrito, antes de continuar, gostaria de convidá-lo para se juntar a mim em um novo canal de vídeos emocionantes sobre animais. Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para reunir as histórias mais tocantes e inspiradoras de animais de todo o mundo. Não perca a oportunidade de se conectar com essas histórias inspiradoras e se juntar a nós na celebração da vida animal. O link do canal estará na descrição do vídeo, no primeiro comentários fixado e na tela final do vídeo. Obrigado e vamos continuar. Apesar de o menino ainda ser jovem demais para levantar peso com força total, ele ainda faz tudo o que pode para garantir que o filhote possa beber e faz boas ações. Um fazendeiro deveria recolher algumas toneladas de frutas que eram insuficientes para a venda, mas em vez disso, ele decidiu agradar algumas centenas de elefantes e macacos selvagens com as frutas. Um construtor encontrou um gato preso em sua escada e pedindo ajuda, arriscando sua própria segurança, ele desceu e salvou o animal. Um ano atrás, a mãe dessa menina prestou assistência médica para um motociclista que se feriu em um acidente de trânsito. Hoje, ela colocou na rua uma bancada vendendo limonada e toda a comunidade de motociclistas veio para cumprimentá-la. Durante um jogo de beisebol, uma menina pegou uma bola, mas a deixou cair imediatamente, o que a deixou muito triste. Felizmente, um rapaz encontrou a bola perdida e a devolveu para a menina. Fazer boas ações é significativamente mais fácil do que parece e nem mesmo exige grandes investimentos financeiros. Um rapaz entregou meias quentes para o sem teto. Às vezes, tudo o que pode fazer uma pessoa feliz é uma par de meias novas. A esposa deste homem cortava seus cabelos há 52 anos e quando ela deixou este mundo, o avô pediu a sua neta para fazer a mesma coisa uma vez por mês. Assim, uma simples atividade cotidiana se tornou uma verdadeira tradição para os dois parentes. Os funcionários da polícia decidiram comprar uma cadeira de rodas elétrica nova para um idoso amigo que tinha dificuldades para andar. O homem idoso ficou incrivelmente feliz com o presente. Uma mulher ficou presa embaixo de um carro que havia parado em um cruzamento. Algumas pessoas aleatórias se reuniram imediatamente, juntos, levantaram o carro de cerca de duas toneladas. Um rapaz salvou um cego que estava caminhando direto para os trilhos. Às vezes, salvar uma vida humana não requer grandes esforços. O motorista perdeu uma grande quantidade de varas de madeira no meio da estrada movimentada. Mas os rapazes que saíram de seus carros ajudaram-no a recolher tudo o que havia perdido. Durante uma parada de bicicleta, um dos participantes brincou e tirou o capacete de um homem, mas outro ciclista parou imediatamente para ajudá-lo. Um policial ajuda um skatista a gravar um vídeo legal. Um cão ficou preso em uma garrafa de plástico, mas foi resgatado por ciclistas que passavam. Entre em um mundo incrível de animais com nosso novo canal. Vídeos emocionantes e inspiradores que vão te conquistar. Se inscreva agora para ver os melhores vídeos de animais. Não perca essa oportunidade única de se conectar com a natureza e se emocionar. Não perca essa oportunidade única de se conectar com a natureza e se conectar com a natureza e se conectar com a natureza.